Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou dar uma dica, vou dar algumas dicas aqui pra você que comprou aquela máscara e você achou que jogou seu dinheiro fora e nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar a aproveitar aquela máscara que o seu cabelo não gostou o que você pode fazer pra aproveitá-la sem perder dinheiro porque a gente fica tão decepcionado quando a gente põe toda a expectativa e dinheiro em uma máscara algum produto e o nosso cabelo não gosta então nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar a aproveitar a sua máscara, não jogar fora nesse lagzinho se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades me deixa feliz e agora vamos lá pras nossas dicas é muito comum acontecer da gente comprar uma máscara e o nosso cabelo não gostar às vezes a máscara resseca o nosso cabelo às vezes deixa pesado demais, oleoso demais às vezes deixa, sei lá, o cabelo meio rebelde então é exatamente pra isso que eu fiz esse vídeo como aproveita aí as... pra você... pra como você aproveitar essa máscara que o seu cabelo não gostou tem jeito, viveu, tem que jogar fora é claro que você tem a opção de doar essa máscara, né? pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua amiga porque as máscaras, enfim, qualquer produto, seja pra cabelo, pra rosto eles reagem diferente em cada cabelo, cada rosto tem máscaras que são ótimas assim no meu cabelo algumas de vocês podem não gostar, né? eu vejo muito isso em resenhas que eu trago aqui que eu trago uma resenha, eu falo que eu gostei da máscara e muita gente fala, ah, não gostei, não serviu pra mim bom, esse não é o assunto então vamos lá a primeira coisa que você pode fazer a primeira dica é fazer misturinhas com essa máscara que você tem aí misturinhas, você pode misturar com outras máscaras vocês sabem que eu amo fazer isso tem muitos vídeos de misturinha aqui no canal, né? que eu pego várias máscaras e misturo ah, Vivi, mas isso daí eu tinha que usar sempre tudo? sempre, sempre da mesma marca? gente, vocês sabem que eu gosto de sair um pouquinho da casinha experimentar coisas novas não fazer muita loucura, é claro mas experimentar sim coisas novas coisas que eu acredito que vão trazer benefício pro meu cabelo misturar máscara de diferente marca não vai fazer mal pro seu cabelo então eu gosto, uma coisa que eu gosto que funciona bem pra mim e eu sempre uso pra fazer misturinhas por exemplo, tem uma máscara que eu gosto muito aí tem essa que eu não gostei então eu coloco, por exemplo, duas colheres daquela que eu gosto muito e uma daquela que eu não gostei tanto, né? vai ajudar eu a economizar um pouco daquela que eu gosto muito e vai ajudar eu a não perder o dinheiro daquela lá que eu comprei e não gostei outra misturinha que você pode fazer também são as misturinhas caseiras aqui no canal também tem bastante dica de receita caseira eu gosto bastante de receita caseira eu acho que todas que eu uso e usei, assim, e que eu gosto estão aqui no canal então uma que eu amo muito é a de mel vocês já viram aqui até, dei dicas de pré-pull como mel e também pra fazer misturinha pra encorpar o cabelo então uma máscara que você sentiu que ressecou o seu cabelo que não deu aquela hidratação que você esperava você pode misturá-la com mel que o mel ele ajuda muito a encorpar o cabelo e também ele dá uma hidratação bem profunda no cabelo é só dando aí uma opção mesmo, tá gente? de receitas caseiras, enfim, mas tem, você pode misturar óleos óleo de coco, azeite, qualquer outro óleo vegetal também você pode misturar açúcar enfim, gente, tem tantas receitas caseiras aí que eu gosto bastante que sim, eu acredito que funcionam, né? tipo mel, açúcar, mistura de óleos maisena também, gosto muito das de maisena, né? que a gente faz aquele mingauzinho de maisena e põe na máscara pra dar aquela potencializada na máscara então tem muitas opções de misturinhas aí que você pode adaptar a essa sua máscara que você não gostou uma outra dica também pra usar a sua máscara e pra não perder dinheiro com ela é fazer pré-pull, né? ou pré-shampoo é depois que eu comecei a fazer o pré-pull com máscaras, né? porque antes eu fazia mais com óleo como eu usava óleo de coco em todas as lavagens então eu fazia o meu pré-pull, meu pré-shampoo com óleo de coco que eu aproveitava a mectação que eu tava fazendo então depois que eu comecei também a usar máscaras pra fazer pré-shampoo gente, eu não perco mais nenhuma máscara eu não deixo mais nenhuma máscara vencer porque eu uso elas pra fazer pré-shampoo eu fiz um vídeo também só falando de pré-shampoo dando dicas, dei dicas até de uma misturinha que você pode fazer e o pré-shampoo ele também não se limita a usar só a máscara você pode usar misturinhas também tem aqui na internet, tem vários, várias, várias, várias receitinhas de pré-pull tem receitinha pra cada necessidade do seu cabelo então dá pra poder brincar aí com pré-pull também ou usar só a máscara ali também eu gosto muito de usar misturinhas misturinhas de misturar com óleos eu gosto de fazer várias misturinhas com o pré-pull inclusive misturar em outras máscaras, né? pra quem ainda não sabe o que é pré-shampoo tá chegando aqui agora, tá começando a cuidar do cabelo agora o pré-shampoo é basicamente a gente preparar o nosso cabelo pra receber o shampoo pra poder proteger o nosso comprimento e pontas isso evita ressecamento melhora a quebra também do cabelo, né? diminui a quebra do cabelo cuidado mesmo com comprimentos e pontas pra que não fique aquela ponta muito seca muito rebelde, com muito frizz então pra isso a gente faz o pré-pull então se você não faz ainda eu recomendo muito você fazer porque, gente, é tudo de bom uma outra dica que pouquíssimas pessoas ou quase nenhuma pensou já em fazer com uma máscara que não gosta é você usar essa máscara pra fazer o equilíbrio numa máscara que o seu cabelo, por exemplo comprei a máscara X e essa máscara que ela deixa o meu cabelo muito oleoso aí eu comprei essa máscara que eu não gostei só que essa máscara que eu não gostei ela deixa o meu cabelo muito ressecado então eu faço uma misturinha ali das duas pra poder dar um equilíbrio ali é uma opção que você pode fazer também é um equilíbrio de máscaras, né? às vezes a máscara ressecou muito o seu cabelo você pega aquela máscara ali que deixa o seu cabelo bem nutrido e joga uma misturinha ali também essa é uma opção ou ao contrário, né? aquela máscara pesou demais o seu cabelo deixou o seu cabelo muito pesado você pode então usar ela pra fazer um equilíbrio ali também você vai dosando ali a quantidade vai testando porque uma hora você consegue ali encontrar o equilíbrio e consegue aproveitar a máscara que um dia não deu certo pro seu cabelo eu vejo muita gente falando assim ai, comprei essa máscara, comprei esse produto e joguei ele no lixo porque não serviu pro meu cabelo às vezes também, gente quem não faz cronograma capilar sente que, às vezes, comprou aquela máscara que tá todo mundo falando bem só que é uma máscara de reconstrução e quando você não faz cronograma capilar aquela máscara de reconstrução ela pode não deixar seu cabelo tão bonito se o seu cabelo não estiver precisando de reconstrução eu vejo muito assim, em sites em sites de produtos cosméticos as avaliações e às vezes eu entro numa máscara de reconstrução e tem muita gente falando que deixou o cabelo estático que deixou o cabelo sem brilho enfim, aí eu já penso que provavelmente aquela pessoa ela não sabe, né, não entende ainda de cronograma capilar não sabe que aquela máscara lá é pra reconstrução às vezes o cabelo dela não precisava de reconstrução e ela foi lá e usou aquela máscara e realmente e ela não vai ter o resultado que ela esperava então assim, antes da gente jogar uma máscara no lixo falar que perdeu dinheiro é bom a gente conhecer ali as necessidades do nosso cabelo saber um pouco sobre cronograma capilar saber quais são as necessidades saber se o nosso cabelo precisa de hidratação de nutrição ou de reconstrução antes de jogar uma máscara no lixo antes de achar que aquela máscara não deu certo pra gente de fato, tem cabelos que vão gostar de um produto e tem cabelos que não vão gostar daquele mesmo produto gente, isso é muito normal me contem aqui nos comentários o que vocês fazem com as máscaras que não dão certo pro seu cabelo se vocês testam ali misturinha, faz pré-pull se você doa pra sua amiga, pra sua irmã, sua mãe se você pede pra outra pessoa testar pra ver se é só no seu cabelo o que vocês fazem com um produto que não deu certo no cabelo de vocês ou vocês jogam no lixo? vocês jogavam no lixo e a partir de hoje vocês não vão jogar mais então deixa seu likezinho aí se gostaram se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades me deixar feliz e me acompanhem lá no Insta que é Vivi Rodrigues Oficial mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma